Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 30. E bom gente, antes de iniciar esse vídeo, obviamente eu não perdi a oportunidade e eu fui me preparar um pouco, né? Como vocês podem ver, tá todo mundo 41 igual o Kazuma, menos o Zao e a Saiko, né? Mas eu acho que não vai ser tão necessário assim upar esses dois até o 41 também, já que eu tenho 3 personagens nível 41. Então, comprei alguns itens, equipei, no caso eu digo assim, eu estoquei lá pro baúzinho, dei uma olhadinha em algumas coisas nostálgicas com o Kazuma, fiz lá um evento com o Zao no Survival Bar, né? Pra poder melhorar a afinidade com ele, liberar uma skill com ele. E pronto, aí eu tô aqui, ó, vou mostrar de onde eu vim. O táxi me trouxe até ali, eu corri pra cá e vim pra cá. Então, hora da verdade, vamos encontrar o Daegu e os outros, né? E o jogo recomenda aqui, ó, vocês vão ver. Ó, prosseguir, nível 41 recomendado. Como eu já tô 41, já tinha me preparado bem antes disso, então, não tem segredo. Vamos seguir em frente aqui. Me desejem sorte. Ah. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... Eu não sei... 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 Eu... Eu não sei... Eu digo... Eu não sei... Para que isso... E aí Não sei se que não conheçam, mas não há o trabalho. Não sei se que ele vai dar uma coisa que você não sabe. Não acho que ele vai dar uma coisa que ele vai dar. Ele vai dar uma coisa que você não tem. Você não pode fazer uma coisa que você não tem. E aí Eles sabem que eles se esqueçam. Mas... Eu não sei saber disso. Então... Primeiro, é só para lá. Não sei se... Eu vou sair daqui a pouco. Eu vou sair daqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, você pode me ouvir? O que aconteceu antes de isso? Não, não é? Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou voltar para a cidade. Eu vou... Daigo... O que você quer dizer com você? O que é isso? Eu tenho que ter um pouco de verdade. Eu sou. Eu vou falar um pouco. Eu acho que há uma coisa que tem que ter um risco de trabalho com a operação. Como é que eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso que é muito importante. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E aí Eu acho que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Não tem que dizer assim. Mas, quando você está fazendo isso, você está com quebra? A gente está fazendo o que está fazendo. Mas, depois de começar, você está fazendo o que está fazendo. Mas, você está fazendo o que está fazendo. Bem, não tem que ser um bom diretor que você está fazendo. Eu acho que a gente não tem nada de fazer isso, mas não tem nada de fazer isso. Eu acho que a gente não tem nada de fazer isso. Mas... Quando a gente tem um ano passado, a gente tem um problema. A gente tem um problema? Não, não. O que é isso? A gente tem que tomar um barco. O que é que eu estou fazendo, é só a propósito. Porque eu já não estou fazendo nada. Eu estou fazendo nada toque a ver com isso, e eu não estou fazendo nada. Mas o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo tudo. O que é isso? ...dê que não está. ...não não vai ter nada. A gente tinha sido que não... ...não não morreram. Mas isso vai estar em seu lugar. A gente já vai ver o que está acontecendo. A gente tem que ser feita. ...dai-go se fez. Em um momento que a gente precisa... ...de que não se faça. Mas... E aí É isso aí. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que você não vai ver o que é isso. Eu acho que eles vão se tornar um caminho de volta do mundo. Eu acho que ninguém vai acreditar. Eu acho que tem um problema de trabalho. Eu conheci o tempo de vergonha sobre o que eu conheci. Eu também descobriu isso. A gente não pode ter o quê? Que você pode ter não ter cuidado de como se fosse... Que você não pode ter cuidado. Deu seu objetivo. Isso... O que é isso? O que é isso? Sim. Nós não podemos existir. É isso. É isso. O que é isso? O que é isso? Não pode existir. Mas o que significa, o que significa, que é aquilo que é verdade. O que é isso? Kierusa. Muitas pessoas que moram que finalmente moram. Mas, realmente, É essencialmente o que é isso. O que é isso? Você não pode deixar o seu poder. Desculpe. É verdade. Eu tenho o seu poder. Você tem o seu poder. Estou preocupado. Ah? Estou me engançando. Espere. O que é o que é que você quer dizer? Isso é o mesmo que você tem. É o mesmo que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que ter que ir embora. Você tem que sair daqui apenas de seus amigos. Ah... Nós... Nós estamos aqui? Nós estamos aqui. O que é que você está aqui? Você sabe que você sabe? Eu não sei se sabe. Eu não sei se sabe. Esse... Você sabe? Você sabe que você sabe se o que você faz. O que é isso? Eu acho que não é uma espécie de flor. Desculpe. Você espera mais um pouco. Você não quer dizer isso. Você não pode deixar os amigos. Por isso. Se você esperar, você vai morrer. Se você tiver 5 pessoas... Tchau, tchau. E aí É galera o pau vai comer solta agora em Daigo, Majima e Saejima Meu Deus Um cara incrível Eu acho que não é só isso Eu não posso mais afastar Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Tá, vamos lá. Ó, galera, só essa luta aqui já vale o like no vídeo aí, hein? Gostaram e compartilhem, pois vocês ajudam muito o canal. Vamos lá. Pega neles. Isso. Ferrou. Meu Deus. Tá, peraí, eu vou apelar aqui pro... Pra Nancy. Eu posso dar um dano extra se eu pagar um pouco a mais, hein? Vamos lá, Nancy e Olivia. 5 milhões em vocês, vai. Isso. Ferrou bastante até. Hum, deixa eu ver. Quem que eu uso? Acho que eu vou usar no Majima. Vem cá. Vem cá, no Daigo. Daigo, acho que não vai dar no Saijima. Isso, deu. Uh. O Majima é fraco, contra fogo. Vamos lá, vai no Daigo. Bom, eu esqueci que ele fazia isso por um instante, senão eu tinha soltado no Majima mesmo. Agora já foi. Meu Deus. Agora vai no Majima. Homem. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o Majima, como sempre, se clonando, né, cara? Inacreditável, véi. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, deixa eu ir pra esse aqui, que acho que é mais fácil. Pera aí, gente, tô pensando, o que que eu posso colocar aqui? 500, vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não, não! Olha, não! Eu vou pegar uma outra. Não, não é isso? Passar. Você conseguiu fechar isso? Fique bem. 300... Cadê o Zao? 300 não, 500. Ele morreu, um problema. Morre não, filho. Preciso de você aqui. Ai, ferrou! Nossa... Vamos lá, então. Meu Deus, esse Majima é um problema, cara. Quero me livrar do Daigo logo pra focar no Majima, mas... Vou deixar o Zao atacando o Majima, velho. Esse clone tem que parar, cara. Isso! Toma todo mundo aí, vai. Isso! E o Namba vai morrer se pegar o golpe. A minha sorte é que ele só se buffou, mas mesmo assim, velho. Vamos lá. Vou gastar mais 10 aqui. É bom, vai tirar muita vida, mas... Não, acho que não tá compensando, não. Deixa eu ver. Teria algo aqui pra curar todo mundo, velho. Será que eu tenho alguma coisa assim? Será que eu tenho alguma coisa assim? Será que eu tenho alguma coisa assim? Não tem nada. Após a partir de lá, se eu aciramos ou não? Revive o Aliado morto... Vou tentar. Vou deixar de lá. Vou fazer o que. Bom, deixa eu ver aqui. Quem mais tem necessidade aqui é o Namba no momento. Então venha cá. Estou novificando. Estou me divertindo. Bem, eu vou embora. Estou com 200 de 50 de vida? Ah, vai. Cadê ele? Não vai sair. Ele vai sair. Está no caminho. Com a Siong Rui, mesma coisa. Vou usar pra ela também, que se ela ficar sem estamina, não me serve, véi. Cara, essa luta tá sendo uma das mais complicadas e mais épicas do jogo, véi. Ai, ferrou. Meu Deus! Nossa, a vida que o Zao perdeu. Tá, deixa eu pensar aqui. É o pior, que eu não posso perder nenhum deles, tem que manter vivo, pessoal. Isso. Namba, preciso de você, Namba. Vamos lá, não morre não. Isso. Aproveita e eu curo Namba. E ainda tem bastante negócio, mas de vida ele não tem muito, não. Ah, de novo não. Bom, agora é o momento desesperado que eu vou ter que apelar pra Summon aqui, véi. Vai ser 10 milhões e vai valer a pena, véi. Bora. Isso. Já deu uma puta ajuda aqui, véi. Se tem alguma vida aqui... Aqui é mais um remédio mesmo, deixa eu ver aqui. A Zuma não pode morrer, senão é game over. Nossa, pegou. Ai, morri. Nossa. Nossa. Meu Deus. Eu posso curar o próprio Zao ou curar os outros ali, deixa eu ver. Vamos lá. Ah, eu pensei que ia curar a vida, mas não foi bem o que eu pensei. Mano, deixa eu me livrar logo do Daigo. Ele já fica um pouco mais fácil. Mentira que não morreu. Pera aí. Me livrar dele. Meu Deus, morre! Vem cá. Vem cá, meu amigo. Que da hora, mano. Eles vai pra um ringue entre eles aqui, véi. Pronto. Morreu. Nossa. Agora eu morro, véi. Agora eu morro, véi. Agora eu morro, véi. Nossa senhora, morreu dois, véi. Eu não tinha muito o que fazer. Eu reviver aqui. E reviver também. E reviver também. A Siong-Hui eu vou curar. E aí no próximo turno do Namba eu... Ou não, pera aí. É, eu vou curar ela, vai. Deixa eu te misturar. Pronto. Vai invocar a clone, quer ver? Ou não? Ah, não. Ainda não. Não. Droga. E aí no próximo turno do Namba eu vou curar com alguém que está próximo, pera aí. É que agora complicou aqui, véi. Zao? Ah, não. Isso, Kuro Kazuma. Agora o Namba, deixa eu ver quem que ele pode bater. Bom, no Saijima não vai dar, então vai no Majima, véi. Isso. Meu Deus, os dois vão atacar nele, véi. Que droga. Morre não. É game over pra mim. Lascou. E aí? O que é isso? Isso. Pois é o Namba que vai precisar. Deixa eu matar esses dois aqui Pra não ficar atrapalhando A um foi pelo menos, tá ótimo Não era meu desejo, mas Deixa eu ver quem Eu ataco Vem cá, tira essa defesa aí Pronto Vamos ver Namba Ai que droga, de novo, viu? O Tau vai morrer A Milagre não morreu Ah meu Deus, Majima Cara, tá difícil isso aqui Bom, vamos lá Pelo menos tá quase todo mundo ali Isso tá quase Vem cá Vem cá Isso, defende Isso, defende Não, vou reviver o Zao Não, vou reviver o Zao É mais importante Porque estando com um a menos Eles vão dar muito mais trabalho Isso, vai Isso É, não dá mais pra me ficar usando invocação Não, vamos ficar sem dinheiro aqui Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar o que dá pra fazer Ah, dá pra usar em todo mundo aqui Vem cá, então Vem cá Vem cá Fim Vem cá Chega! Um... um pouco mais! Isso! Grande Kiryu-san! Vamos focar em derrotar o Majima de uma vez, velho! Morre! Ai, cara, que filho da mãe, velho! Nossa, ele vai fazer isso ainda? Sério, isso? Caramba! Eu não tô com vida pra isso, velho! Isso! Quase que eu morro! Nossa senhora, velho! Nossa, ainda bem que ele errou! Ainda bem que ele errou, cara! Se o Kazuma morre lá, já era, velho! Deixa eu curar aqui! Caramba! Nossa, deixar o Kazuma com a vida cheia! Porque se ele morre, já era, velho! Cadê? Peraí... Peraí. Tem muita vida aqui, velho! Peraí, tem muita vida aqui, velho! Peraí! Peraí! Nossa senhora! Vou curar o Kazuma também Agora você, seu filho da mãe Como ela tem vida ainda Vai ver só Vai levar uma besta ensanguentada na cara Ele mal sentiu Ele mal sentiu, cara Deixa eu curar os outros também, vai Minha função também Não adianta eu curar só ele Vamos ver O Namba é um dos mais necessitados aqui Será que tá exigindo bastante paciência e estratégia, viu Agora eu posso atacar ele com o Namba Toma Toma chute aí Maravilha Posso curar o nosso querido Zao Sem me preocupar Para o Namba ele só precisa de um pouco de PM, né Agora eu vou passar um PM para o Namba O Kazuma também tá precisando um pouquinho Quebra a defesa Isso Tome 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 Voltaico Acho que dá, hein Vamos lá Ah, ele vai fazer a mesma coisa Só o Kazuma pode parar ele Bora Nossa Vem cá Nossa, quase que eu morro Mas deu Meu Deus Eu poderia até dizer que foi tudo planejado Mas não foi não, viu Gente, eu desviei na cagada Eu vi que eu ia morrer Eu pulei pro lado E a minha sorte é que ele não revidou aqui no final, né Caramba, essa aqui foi difícil mesmo, viu Meu Deus Nossa, o Zao Você, você, você é um medo de me fazer o que você está com problemas Você tem um medo? Você tem um medo de me fazer as pessoas que são outros Ou seja, você tem um medo de me fazer as pessoas que são Ou seja, talvez você tem um medo de me tentar Usar um medo de me fazer a mesma coisa Senta que ele vai dar aquilo Eu não tenho que fazer também. Se você não conseguiu, eu não poderei. Aí você tem que se achar, quando você pensar. Se você viver, você pode fazer a costura. O que é isso? Espera... Eu não sei se você não tem tempo, Kiryu. Mas... Então... Você não tem que ir para morrer! É o mesmo, Daigo. O que? Eu... Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo de morrer. O que você quer dizer? Você... 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 Eu... 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 Você vai morrer. Você vai morrer. Não, Kiryu. Não é isso? Se você se levantar, você vai ser o poder de KASUGA. Você vai ser o poder de KASUGA. E aí? Eu não vou falar. Queira! Você veio aqui. Eu acho que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Queira... 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 É, caramba, hein? Nossa, que reencontro, meu Deus Parada foi a luta mais difícil do jogo até agora Jesus E eu achei bem legal eles defendendo o Kazuma no meio do combate, né? Vendo que ele não tá 100% bem 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 Dojima Daigo, Sae島 Taiga, e Ma島 Goro Se eles me derrotam, eles falaram muito, né? É, mas... Mas... eles tinham pensado que eles... Eles tinham pensado que eles não conseguiam fazer isso É isso mesmo... E eles também foram colocados no Tatarra. É isso mesmo... Ei! Eles não são Kiryu! Olha, olha! Não tem certeza! É verdade? Como é que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Se você for atingir, nós vamos fazer o que é o que é que você quer! Não se preocupe, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe. Agora, o que você quer fazer o que você quer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Que situação, hein? Caramba! Vamos vazar daqui? Deve ser coisa aí do Ebina para ficar em cima aqui do Kyrio e dos outros. Tá, primeiro, gente, calma aí. Deixa eu repor um pouco de estoque aqui, né? Eu gastei algumas coisas. Primeiro, deixa eu dar uma olhada na farmácia. O que é que era farmácia mesmo? Aqui, achei. Aí depois sim eu volto ali para o apartamento do Ichiban. Cara, mas que luta complicada, meu Deus! Eu suei frio aqui, mano! O Majima é o mais chato de lidar ali, o Daigo é o mais fraco dos três. Só que eu quis lidar com o Daigo primeiro para ter um turno a menos para eles, mas aí o Majima solta aqueles clones e ferrou, velho. O esquema para vocês é pegar e se livrar dos dois primeiros e deixar o Saijima por último, né? O problema do Saijima é que ele dá aquele golpe em área, né? Quando pega a gente e joga a gente no chão. Então todos eles são apelões da sua devida maneira, né? Então requer um preparo, de fato. Eles têm que saber o que vocês estão fazendo, velho. Repô, repô aqui. Obrigado. Coe, senhora! eri-dovis! Arigatou, gozaimasu! Pera aí, deixa eu ver aqui os itens. Tá aqui... então... tá aqui então. Pera aí, gente. Tô procurando um item aqui. Tognes desse. Tem esse aqui. Cara, se eu não me engano, tem um vermelhinho também. Mas eu acho que ele não tá vendendo aqui. Eu acho que ele vende no mercado. Eu não lembro. Eu lembro que eu guardei no baú lá do... Do Itiban, né? Deixa eu ver a vida deles aqui. Tá, tá ok. Bom, deixa eu ir ali pro Survival Bar rapidinho. Só pra ver uma coisa lá no baú. Lá tem baú de item também, né? A trilha sonora foi boa. A luta em si foi boa. Pô, mas aquele negócio ali é meio sacana. Se o Kazuma ficar sem vida ali, já era, velho. Então tem que manter ele sempre com vida cheia antes de levar os três pro... Pro golpe final. Que os três não desistem. Eles não morrem fácil. Eles ativam ali o negócio e vai pro... Mano a mano pro... Contra o Kiryu, velho. Caramba, mano. Vou ver um negócio aqui. Tá, tá todo mundo certo aqui. Vou subir ali. Opa, peraí. Caixa de itens. Aí, ó. Eu peguei cinco desse e eu mandei pra cá. Mas eu não vi onde é que compra. Tenho que lembrar onde é que compra depois. Vou mandar de volta pra mim. Depois que eu souber... Depois eu vou dar uma olhadinha onde é que compra aqui. Vou ficar estocando alguns aqui. É só de cinco em cinco. Não é igual o Kiwami 2 e o 6 que a gente enchia de item no inventário e já era, velho. Desde o set eles deram uma... Nerfada na quantidade, né? Porque senão ficava muito fácil. Como o jogo virou RPG de turno, né? Tiveram que rebalancear essa questão de carregar item, velho. Pelo... Literalmente esse capítulo pelos velhos tempos faz muito sentido, né? Ainda mais com essa luta deles aí. Vamos subir? Ainda mais com essa luta. 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 ainda aqui no capítulo, velho. Meu Deus. Pega um táxi para o antigo QG do clã Tojo. Meu Deus. Meu Deus. Que hype. Galera, seguinte, eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá bom? Porque o vídeo já tá grandinho. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Nossa, foi um dos melhores vídeos aqui da série até agora. Gostei muito de gravar esse vídeo aqui. E, nossa, falar pra vocês uma coisinha. Duas vezes antes de eu começar a gravar, nos últimos dias, né, desde que saiu o jogo, a energia tinha caído antes de eu começar a fazer a gravação, né? Eu pensei, caramba, imagina se eu estivesse gravando, né? Não aconteceu enquanto eu tava gravando, mas, nossa, eu espero que não aconteça que é muito ruim ter que recomeçar a gravar ou ter que editar, depois fazer uns cortes por causa de energia caindo no meio da gravação, viu? Dei muita sorte mesmo. Enfim, gente, se preparem pro próximo vídeo que provavelmente o pau vai comer solto também, né? Não sei quanto tempo tem de capítulo ainda, mas se for muito curto, aí eu sigo só um pouquinho a mais com o capítulo seguinte, né? É isso, gente. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.